carai que deus é sudo vai tirei já tirei meu deus morri já de começo ah vai burrão tu o pino caiu sozinho mano nossa tô com medo de voar uma granada com a leitinha aqui me matar ainda o pino voa sozinho o pino saiu sozinho o pino feriu sozinho o pino saiu mudeu nato nato é o potencial da errou o potencial ta aqui ó é tipo jogos vorazes ganhou 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 parece foguete o junin no meio da pancadarinha agora vai essa vai essa eu vou fazer uma parte bonita que carai eu não consigo jogar mano jogar a granada jogar a granada é uma parte complicada pra mim é é tá aberto a convenção ali 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 nice nice nossa nossa que lindo cara que lindo não morreu morreu eu cheguei uma granada tava lá longe tava lá longe explodir minhas duas a minha granada explodiu as tuas a minha granada explodiu as tuas ai o reembolso pediu o reembolso do raft do raft ai a gente vai jogar raft e tu vai jogar e caiu faro e ai ele faz um reembolso dessa e e larga eu cai bonito em olha esse abdômen olha esse abdômen olha aqui olha aqui olha a minha câmera olha isso aqui mano a granada tava pendurando o dedo mano eu não consigo pegar minha granada fi ai eu consigo pegar minha granada cara cega minha granada cair daqui carai fi ta muito bugado ta voando a granada viado parece que ele ta controlando ela ó carai fi é o magneto o meu até ta ta metendo o dedinho no entra ali ai carai aaaaaaah aaaaaaah ai carai você até ficou o tempo do bagulho tampou a mina a ultima depois a gente troca de moda ta 4 ai familia o quarto mais fácil é abrir a tampa que tampa ah olha aquela fi ué ué ah não esse anão ehehe carai eu vou aqui do lado fi eu to na maldade carai eu to na maldade pra cima do nael eu jogo nele toda hora aperte o bagulho ai não fi bateu no bagulho só viu o pininho vindo pra cima os malucos tão conseguindo tirar o bagulho rápido cara ué eu to demorando eu também ta caindo assim demorando é apelido carai carai como é que o boneco veio parar embaixo do pneu ai ai familia ai familia ai familia o meu personagem ta usando calcinha cara isso aqui não é qualquer não ai 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 do meio do nada cara foi a merda foi a merda foi o anelzinho dedo lindo ah veeeelho ah foi longe ta ta po ra oh vai merda ai carai me respeita fila da puta a minha mão grudou fi minha mão grudou na outra ai não ai não zelinho ai não a minha mão grudou Tô feliz, tô feliz. A primeira bomba que eu consegui jogar longe foi jogar no meio do Nata. Fiquei bem no meio do circuito. Nata, tá outro. Criei outro de novo já, Nata. Ah, criei outro. Qual é o mapa? Agora tem que botar o pente na caia e atirar no outro. Tá como é que... Nata, de novo. É... Afeganistão. Afeganistão? É, faz sentido. É. E o Maristão? O nome do mapa é Afeganistão, mas o nome do server é Renata. É isso que eu tô falando. Galera. Ué, começou mas só tem três, cadê o... Ah não, o Clint entrou. Ah, por que tem que ficar abrindo suas caixas? Ah, não precisa agora. Tá, calma aí, calma aí. Olha a música, a música é... Isso aqui é punk. Ah, esse aqui eu já vi que vai dar merda. Ah, depois que botar o pente tem que engatilhar a arma, tá? Tem que botar o pente? Não. Botei o pente. Caralho, Nata. Não. Ah, soltou mano. Soltei a arma, maluco. Soltei a arma. Caiu no chão? Não, a gente ia pegar a arma na mão já. Ai não, quase... Nossa, quase tirei o pente. Ai caralho, bugou no meu braço aqui. Ai caralho. Ai caralho. Ah, minha mão não para quieta agora. Tá, eu vou olhar aqui, mãe. Não. Tá, nice, nice. Ué. Eu acho que não. O dedo e saçou. Eu acho que não. O dedo e saçou. Eu acho que não tá foda. O dedo e saçou. Ei, ei, mãe. Tá foda a foda. Obrigado. Não, não. Vai lá no lugar. Tá, não. Tem que desligar. É, eu não sei. Agotar a arma na mão. Ah, o pente é fácil agora. Engatilhar, maluco. Fácil. Enfim, 96,$1, dos 20 casos. Tá, não. Olha pra mim, meu. Eu tô segurando a letra de cabeça pra baixo, fi. Mulher. O pior soldado do Afeganistão já visto na face da terra. Não! Filha da puta! Não larga o pente, lixo! Vou pegar outro então. Não larga a arma, lixo! Tô chamando outro de lixo, é ele que controla. E soltei a arma! E se cair no chão já era! Eita! O que vocês estão atirando? Não! Fiquei! Fiquei! Vamo botar a arma! Não larga no chão essa porra! Eita! O que é isso? É tiro, filho? Caralho, foi mental mesmo. Resolvendo problemas. Agora vai! Gira essa merda direito do caralho! Fiquei! 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 Fé, tu não vai pra praia amanhã comigo? Que hora que vai? Amanhã cedo Eu tinha que fazer um negócio aqui no meu quarto Vai mais? Não, eu tinha que fazer não, eu tenho que comprar o negócio Fazer, dá pra fazer depois Oi! Pode ser também Calma, calma, deixa eu pegar essa aqui direito Dá pra ir lá buscar a Tainá e depois eu passo aqui Eu vou sair daqui umas 8 pra ir lá Daí dá pra gente comprar A parte que encaixa do paint, eu acho que eu tô do lado errado Ah, ô família A parte curvada do paint é pra frente Consegui isso de algum jeito engatilhar o Zew Cara, ele fez um tech Ah não, tem um tech que é do Boost Mod Esse tech tinha me assustado Ela fez um Ela deu uma rajada na minha perna aqui Mas de boa Ai, caralho Não é se foder, mano, é muito ruim de fazer isso Ai, quase 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 Onze e meia já, família Caralho, ele não vai, velho A parte que engata na arma, meu Deus, é a ressaltadinha, né? Não é essa que tem os dois risquinhos. Eu não tô conseguindo encaixar, mano. É pra frente ou pra trás? É pra trás, né? É pra ir em direção do teu corpo, acho. Ah, quase! Ah, quase! Tá indo pra trás, a arma não vai, cara. Tá, e é o começo. É um começo meio longe, é um começo meio longe. Cara, é burro, velho. Caralho, passando o helicóptero aqui na minha janela. A arma vai pra trás, né, viado? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Agora vai dar, agora vai dar. Eita, pô, alguém não tira. Ah, filho, não, eu não consigo... Ela vai pra trás, mas não engata, filho. Aham. Não chega no final. Ó, não faz o cleck. Só tô pelo cleck. Eu também. Tô só... Ah, não foi? Eita, pô, eita, pô, tá me assustando esses barulhos. Ah, foi quase agora. Não encaixa essa merda, cara. Também tá tentando botar o pentinho ainda. A parte curvada é pra frente. Ah, não, é isso. A gente sabe, mas tem dois lados com a parte curvada. Claro que não. Tá, que tem? Puta que pariu. Um lado ela vai tá pra frente, um lado ela vai tá pra trás. Ué. Não, mas... Ah, eu quase soltei a arma, maluco. Se eu soltasse a arma, eu ia chorar. Ah. Acho que eu vou ter que botar essa mão um pouco mais pra trás. Acho que ela que tá travando, não tá me deixando puxar o... A trava. É, agora é pra girar esse negócio. Eita! Eu acho que foi. Eu acho que foi, família. Puta que pariu. Eu tava quase, velho. Não, eu botei agora... Agora eu tenho que mirar em alguém, feio. Ele já tava ruim. Ele já tava... Como é que eu vou mirar essa cá, feio? Olha ali. Ai, caraca. Caralho, essa porra desse jogo. Ai, derrubei um pence. Se não conseguir agora, eu já era. Eu não tô mirando pra ninguém, feio. O Zia tá engatilando em pé, feio. Eu tô tentando de alguma forma mudar o bagulho, né? Derrubei um pence, não alcanço outro. É isso? É isso? Eu já desisti. Eu não tenho o que fazer. Que isso, viado? Olha esse boneco. O pence volta acima do Zia. Bicho com braço curto, caralho. O maluque tem 7 metros e meio de braço, treino. Caralho, cara. Eu vou dar uma crise de risco, acabou. Ai, 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 ai. E aí, a do bicho tá até assaltada, cara. Ai, 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 ai. Ai, ai, eu tô conseguindo. Tá, tá. Tá botando o peito, né? É, botando o peito. Ai, caralho. Tem todo um processo aí. Eu tô segurando com as duas mãos agora, feio. Agora é mirar, é outros 500. Vai, vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá, porra. Vai, vai. Vai. Não vai, eu consegui largar. Não vai, não vai. Não vai, tio. Não vai, família. Tem que encaixar bem, né? Ah, não, 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 não. Ah, viado. Fodeu. Eu consegui estragar. Fiz merda, fomeiro, 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 fomeiro. Eu tava quase que isso. Desencaixa. Eita porra, eita porra. Desencaixou, desencaixou. Ah, por que que só... Ah, desencaixou, desencaixou, feio. Por que desencaixou, cara? Deu um barulhinho. Por que desencaixou? Se você mexer demais, desencaixa. Ah, feio. Já gastei metade do pente, feio. Se eu não atirar... Se eu não atirar alguém... Ah, eu derrubei os trens já, cara. Ah, feio. Pega essa merda aí também. Pega essa merda. Atira na minha arma aí, feio. Atira na minha arma. Essa merda aí. Ah, minha também, viado. Olha só onde foi, viado. Ah, agora fodeu. Tá quase encaixando. Essa caixa aqui não é o brilhão? Podia ter um negocinho, né? Ah, maluco, ele foi lá dentro do mundo. Tá. Falei. Feijo o tec. Feijo o tec. Ô, Nael. Olha aqui pra mim, Nael. Calma aí, calma aí. Olha pra mim, pra ver se eu acerto. Facilita. Onde é que tem que puxar? Olha pra mim pra ver se eu acerto. Será que tem que segurar com a mão esquerda? Não sei. Ah, é? Tá só olhando pra mim, Nael? Tem que segurar a arma com a mão esquerda. Vai ter que segurar ela com o que tu quiser, feio. Tem que ter com a mão levantada. Tá, é do lado direito que eu acerto. Eu não consigo minar pra ti, feio. Não adianta. Tá tomando o cu também, mano. É do lado direito, né, Ozu? Que puxa o gatilho, né? É, né? Qual o lado direito? Qual o lado direito? Lado direito da arma, né, feio? O cara tem Parkinson, cara. Não consegue segurar a arma a ré, certo. Eu tô rendido, feio. Eu tô rendido, é seguro. Vou te sacar a manila, olha pra frente. Tá, esse aí, esse aí. Esse aí, família. Esse aí, família. Minha arma tá uns 3 metros de mim. O dedo não quer fechar, feio. O dedo não fecha, não atira. Eu até que vou soltar a arma de novo, cara. Só dá o teco, feio. Só dá o teco. Pô, véio, desista. Eu não tenho mais nem como tentar, né, real. Eu tava até agora tentando botar o pente, feio. Só falta recarregar aí que tá a manila. Tá bom? Caramba. O que que eu vou matar? Na moral. Quer dizer, o que que eu vou tentar mirar? Eu vou derrubar os outros pentes lá. Pô, qual é o lado que... É o direito, né, que recarrega? Que puxa o gatilho, né? Ah, eu não consigo botar o dedo no gatilho. Soltei a AK. Ih, soltei. Tá variando na minha mesa. Tá variando na minha mesa. Trocar de modo? Tô quase. É, eu meio que já desisti, né? É, eu tô rendido aqui. É, mas o meu rendimento é um pouco pior. Eu fico com a arma longe. Olha, pô, olha. Olha, pô, olha. Olha, pô, olha. Olha, pô, olha a minha arma, filho. Ah, tá na tua mão pra mim. Não, eu sou do outro lado. Ah, o do outro lado. Ah. A minha tá na minha frente, cara. Olha ali. Eu tô vendo. Pô, mas não dá pra fazer um esquema pra... É de verdade, mano. Tem que puxar o F3 pra trás ou pra cima? Eu puxei pra cima, eu fiz estralo. Ou pra cima é pra controlar a rajada, será? É controlar a rajada. Tem outro. Ah, acabou a bala. Acabou a bala, pena. Outra cara, o pente ligera. Caiu o pente. Vamos trocar pro mais fácil, vamos. Isso aqui não tem como, filho. Tem três sem arma já, filho. Tem três sem arma, só o Guga. Na minha frente tem um pente. O meu pé tem outro. Vou te dar dez segundos. Tá lá, é um pente na cabeça do... Vou te dar dez segundos pra ti tentar fazer alguma coisa, Guga. A uns três metros de mim que tá minha arma. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 é foda. E minha cabeça eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Enganam, me serem, me serem, me serem, me serem, me serem. Me serem, me serem. Botar o outro pente primeiro que tu. Eu vou te dar um tiro só pra ti ficar esperto. Agora, agora... Agora o negócio ficou sério. Agora o negócio ficou sério, Mati. Eita porra. Eita porra O maluque é o Spider-Man, cara Grudou as duas pontas do dedo na cara E a cara fica grudada na mão dele Só com a ponta do dedo Ai, quase deu Todo mundo já desistiu, só tu Se tu não matar todo mundo Ah vai, o meu Instagram tá fechando sozinho agora Tá, bora, bora Vamo num pro outro Já desisti, já joguei minha arma fora Também aqui, não queria nem saber Qual moda? Joguei minha também Vai todo mundo, vai todo mundo Não tô nem aí Vou criar, peraí Oh, tem um cara Que é de guerreiro, cara Tem que lutar Agora eu não lembro É, eu não aguento mais jogar esse jogo, mano É muito suado Ah, é muito ruim pra pegar as coisas na mão Eu tô ruiando, filho Vou jogar Tá de graça Sniper, filho Será que tem que carregar ou não? Não, deixa eu ver se é esse aqui A gente joga esse pro... Joguei, tentando jogar esse uma vez Deixa eu ver se é esse viking É, esse viking É viking Nata é minúsculo, tá? Esse aqui, acho que dá pra nós brigar Tudo junto, mundo com Tem que dar uma facada no outro Só que esse aqui tem que andar e agachar Dá o L Ah, que legal, né? Já soca as mãos, já não tá conseguindo trabalhar O Zéu já entra, já dá o OK Vou pra começar já, do nada Calma, Fê Tem que esperar o Nael Calma, você agressou, cara Como é que é o bagulho? Oh, olha aqui Shift, tu troca Qual é o mapa? Cê, tu agacha É vikings Scroll do mazo, tu troca pras pernas Scroll Ah, clicando É nata ainda ou não? É nata é minúsculo agora Eu vou sair bem longe Ah, deixei cair o bagulho Região S Na moral É mesmo É que ele já começou na real Daí, não sei se dá pra te entrar É, então Peraí, deixa eu Ah, não, acho que agora entrou Entrou Morando pra cacete Se não entrar agora Juro que tá de Brincage Puta que pariu, velho Não pega o bagulho Que raiva Isso vai entrar Quando eu dou pra Peraí, então Tô com uma espada Não tem medo de usá-la Eu ia pegar o escudo Tô com uma espada Não tem medo de usá-la Eu tô com uma espada Vou te dar uma facada Eu não consigo nem pegar o bagulho Vou lá tomar uma Vou lá tomar uma Eu não consigo esfaquem almozear o feio Dá uma facada no pescoço dele Eita porra Te matei, maluco Ah, agora que eu tinha que conseguir pegar a espada Viada É um pau no cu E eu tô indo pro Cleitinho O Cleitinho vai dar uma facada na bundinha Ah, caramba Caiu, caiu, caiu Eu não tenho braço 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 Eu não tenho carinho, cara Renicie, renicie Ah, o Cleitinho caiu O Nael e o Cleitinho não estão Tô sozinho aqui Fechei Caralho, maluco Ué, esse aqui é Punk, hein Tá, é Nata Qual é o bagulho lá? É Nata, Vikings V-15 V-15 V-15, né Nael? Nael? Luzou? Sumiu Não, ele não tinha saído